E olha só que ousadia, um homem se apresenta como deficiente auditivo para furtar celulares numa floricultura da zona sul aqui do Rio. Bem arrumado, o criminoso afirma que é deficiente auditivo e pede um papel para a funcionária desta floricultura. O bandido se mostra interessado em comprar flores, mas tudo não passa de uma armadilha para furtar a vítima. Repare que ele leva a atendente até o fundo da loja. O celular da vítima estava em cima da mesa, ao lado direito do vídeo. Percebendo a distração da vítima, ele apoia o envelope pardo sobre a mesa e, em questão de segundos, furta o celular da funcionária, que só se dá conta momentos depois da ação. Esse não foi o único estabelecimento alvo do criminoso. Ele é acusado de cometer o mesmo crime e com as mesmas estratégias em uma outra floricultura, também na zona sul do Rio. As vítimas afirmam que ele se aproveita de uma possível deficiência e também da empatia dos funcionários para cometer os furtos. A gente se sente capaz, porque a gente trabalha e não pode se influir daquilo que a gente conquista com tanta dificuldade. Acho que uma pessoa que furta o que é dos outros, rouba, sei lá o que é, para mim é ladrão. Então, ladrão tem que ter o seu lugar certo, cadeia. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam o crescimento constante desse tipo de crime. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, o estado do Rio registrou mais de 11 mil furtos, uma variação de mais de 140% se comparado ao mesmo período do ano passado. Bom, em nota, a Polícia Militar afirmou que não foi acionada para as ocorrências e nós também procuramos a Polícia Civil, mas até o momento não tivemos resposta.